Hoje com o pastor Joseph Prince, Deus é um Deus bom e Deus é generoso, Deus quer que a sua vida prospere em todas as áreas, amém? Não importa se agora não é muito popular, sabe falar a palavra prosperidade em alguns lugares, a Bíblia fala muito disso. E ela diz em 3 João 2, amado desejo que te vá bem, esse é o desejo de Deus. O apóstolo não escreveria algo que não representasse o coração de Deus, amém? Toda escritura é inspirada por Deus, incluindo 3 João 2, e aqui diz, amado, desejo que te vá bem, pense bem, Deus deseja que tenhamos sucesso e ele diz, eu desejo e oro para que te vá bem, que prosperes e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O que eu vou falar hoje vai te abençoar e vai te ajudar, amém? Mas antes vai fazer algo, é como por exemplo um remédio, não é muito gostoso tomar, mas você sabe que você vai ficar melhor, amém? E eu crio em Deus que cada um de vocês que está aqui vai prosperar e ter saúde, assim como vai bem a tua alma. Mas primeiro, quero te dar um retrato da fé. A Bíblia não é somente um livro de leis, certo? Agora, eu preciso falar isso, que quando você olha o Antigo Testamento, você vê vários estatutos, juízos, mandamentos e leis. Mas a Bíblia não é somente isso, e quando você olha isso e olhar além disso, você sai na sombra e vai para a substância. Você deve olhar além dos tipos e das cerimônias e festas e olhar para Jesus, a substância. Amém? Posso ouvir um amém? Você deve olhar além disso e ver no álbum de fotos de Deus, é o que a Bíblia é, um álbum de fotos e ver além dos retratos. Ali tem um retrato para sua família, no Salmo 127. Diz que os filhos serão flechas nas mãos de Deus. Vão acertar o alvo. Como o pecado é considerado errar o alvo, nossos filhos estarão nas mãos do Senhor, acertando o alvo. Amém? Não é importante, certo? Não é importante que eles alcancem o topo da excelência dos estudos da educação se não podem viver. Se não sabem viver, se eles casam e o casamento acaba, se não sabem se relacionar. E esta não é a verdadeira educação. Amém? A maior educação que você pode dar aos filhos é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia nos dá um outro retrato nos Salmos quando diz que a esposa será feliz, será como uma oliveira plantada em volta da sua casa. Amém? Nós não entendemos isso porque não plantamos nada em volta da casa. Amém? Mas em Israel, quando há oliveiras plantadas em volta da casa, fala de uma família próspera. E as oliveiras são tão necessárias. Quer dizer que a sua esposa é cheia de unção. Amém? As palavras que fala, as coisas que faz, é cheia de unção. Mas pastor Príncipe, minha esposa não é assim. É por isso que eu falei que Deus dá um retrato. Amém? Deus está falando que ela é. Você diz que não é. Ei, da mesma maneira que Deus diz que você é a justiça de Deus em Cristo. E os amigos dizem que você não é. Ele não é justo ou coisa nenhuma. Mas Deus diz que você é. Assim também Deus nos dá o retrato da fé. Outro retrato está no Salmo 1. Deus diz que você é uma árvore plantada. Não como uma árvore plantada no mato que ninguém cuida dela, ninguém se importa com ela, ninguém olha para ela. Você é uma árvore plantada. Plantar quer dizer que alguém tirou um tempo e com muito cuidado te plantou. E sabemos quem é esse alguém. Amém? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros? De água sempre há suprimento. Há suprimento constante. Amém? Em todo o tempo vem a provisão. Plantado a ribeiros de águas. A Bíblia diz que na estação própria dá o seu fruto. Amém? Há um fruto para cada estação. Não confunda obras com frutos. Deus quer você frutífero. Muitos estão fazendo obras. Até mesmo obra para Jesus, eles dizem. Mas não são frutíferos. Então não confunda os dois. Deus quer você frutífero. Obras são resultado de esforços. Frutos são resultados da vida. Então Deus quer que a sua vida flui em você para que você dê frutos. Amém? Depois diz, na estação própria dá o seu fruto e as suas folhas, que são verdes, Suas folhas não caem. E eu creio que está dizendo que você pode ficar jovem, mesmo quando a sua idade avança. Suas folhas sempre serão verdes. Amém? Forças constantes, consistentes, energia e força divina e sempre jovem. Amém? É o que Deus quer. Suas folhas não cairão. O que quer dizer isso? Não vão secar. Moisés chegou aos 120 anos. A Bíblia diz que quando ele morreu com 120 anos, seus olhos não escureceram, nem sua força natural se abateu. Você já leu no hebraico sobre sua força natural não se abateu? Literalmente quer dizer que o seu corpo não tinha ressecado. Ele não ficou como ameixa. Não ficou ressecado. No hebraico, literalmente, sua força natural não se abateu. Na verdade, quer dizer, a hidratação não saiu do seu corpo. Seu corpo continuou hidratado. Amém? Então use hidratante. Ninguém vai saber. Glória a Deus. Amém? Não se resseque. Vire para um amigo e diga. A mensagem de hoje é não se resseque. Quero te dar um outro retrato da fé agora mesmo. Mas antes eu preciso terminar o Salmo 1º diz que, certo? Para sermos abençoados por ele. Continua dizendo assim. Cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Não tem uma ideia errada sobre prosperidade. O que fizer prosperará não quer dizer que não vai cometer erros. Não quer dizer que você não vai ter problema nenhum. Você vai cometer erros. Mas mesmo assim, o que fizer, quer dizer o que fizer. Deus vai fazer, certo? Que você avance depois daquele erro. Para uma nova altura. Para um novo lugar. Eu não estou justificando o pecado. Deus não justifica o pecado. Mas Deus vai usar até o pecado. Certo? Porque se Deus não usar o pecado, então Israel não teria Salomão. Você não ouviu o que eu disse. Israel nunca teria tido Salomão. Porque Salomão foi filho de Batseba. E Batseba foi introduzida por causa de um banho. Não tem nada a ver com o nome dela. Bete quer dizer filha. Certo? Mas, pense nisso. Sim, houve julgamento porque estavam sob a lei. O primeiro filho de Batseba morreu. E Davi disse que aquele filho não tinha se perdido. Ele não virá a mim, mas eu irei a ele, ele disse. E esse é um testemunho para todos que perderam uma criança. Certo? Ele não pode vir a você. Mas a Bíblia diz que você irá até ele. Certo na oração de Davi. Que bom. Mas foi através de Batseba que Deus trouxe Salomão. E não é porque Davi não tinha muitos filhos. Amém? Ele tinha muitos filhos. E essa foi a mensagem que eu preguei no ano passado sobre restauração. Mas de todos os filhos. De casamentos legítimos. Deus escolheu Salomão de Batseba. Isso quer dizer que Deus pode pegar a nossa bagunça e transformá-la numa mensagem. Amém? Deus pode fazer sua vida linda. Posso ouvir um amém? E esse retrato do que o que fizer prosperará? Até nos seus erros. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Outro retrato que Deus tem para nós é José em Gênesis 39. Diz que... Mas antes eu tenho que contar a história. Antes de ler o verso 2. José tinha sido vendido pelos seus irmãos para uma caravana de Midianitas. Estava passando por ali aquela caravana. Os seus irmãos o venderam porque tinham ciúmes dele. Vendeu-o para essa caravana que estava viajando para o Egito. E no Egito, quando chegou, foi vendido como escravo. E literalmente como uma vaca, sabe? Como ovelha vendida no mercado. Era um tipo de leilão. As pessoas gritando. Imagina como ele se sentiu. Ele era o filho favorito. Ele era o filho amado. Ele foi o filho da velhice de Jacó. Apenas, alguns dias atrás, ele tinha uma linda capa de várias cores. A capa de várias cores no hebraico revela que ele tinha uma capa longa. Que era comprida e alcançava os seus pulsos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em hebraico diz assim. Em hebraico diz isso. Quer dizer que ele então estava destinado a ser um grande líder. Não um operário fazendo trabalhos comuns e usavam mangas curtas. De fato, muitos deles tinham roupas sem mangas. Porque faziam trabalhos manuais. Mas seu pai deu para ele não só uma capa de muitas cores, mas de mangas compridas. Que quer dizer que ele era um líder. Não para trabalhos comuns, você entende? Apenas alguns dias atrás ele se vestia assim, mas isso foi tirado. Eu acho que ele nem estava totalmente vestido. Porque eles tinham que vê-lo para examiná-lo para depois darem o preço e poderem comprar. Naqueles dias. Agora imagine todo o seu, como posso dizer, o senso de ter um sentimento de favor especial. Tudo tirado dele. Tudo porque ele era fiel e leal ao seu pai. Seus irmãos o venderam. E agora vamos à história. O homem chamado Potiphar o comprou. E diz aqui, o senhor estava com José. Ha ha. Quando você não tem nada. Nem mesmo as roupas no corpo. Mas o senhor está contigo. Vai ter tudo de volta. E mais. E mais. Amém. A pessoa mais importante que precisa estar com você é o senhor. Não importa se o seu melhor amigo te abandonou, você foi traído por uma pessoa de confiança. Se o senhor estiver com você. Olha o que acontece. E José foi um homem próspero. É o que dizem muitas versões. Ele foi um homem próspero. Ele foi um homem próspero. A palavra hebraica saleak. Ele foi um homem próspero. No hebraico literalmente diz que o senhor estava com José e fez com que ele se tornasse um sucesso. O senhor fez que ele se sentisse útil. Ele se sentiu útil para fazer algo acontecer. O senhor estava com ele e fez isso com ele. E o senhor pode fazer que você seja um sucesso. O senhor pode fazer que você prospere. O senhor pode fazer isso. E alguém pode dizer. Mas pastor ele tinha conexões. Ele não tinha conexões. Ele era um escravo. Ninguém o conhecia aqui. Mas o senhor era com ele. E o senhor fez que ele prosperasse. Como escravo. Pense nisso. Como ele poderia prosperar. Talvez ele cuidou de um campo. E aquele campo deu uma grande colheita. Amém. Ele resolveu um problema entre os outros escravos. E o seu chefe percebeu isso. Ele trouxe paz. Ele era bom de dar conselhos. Era como tudo que ele tocava naquele padrão de escravo prosperava. Então Potifar observava essas coisas e disse. Eu vou dar mais responsabilidades para ele. Porque tudo que eu coloco nas suas mãos prospera. Amém. E a Bíblia diz que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo pois o seu senhor que o senhor estava com ele. Quero dizer algo. Quando as pessoas olham para nós. E eles não são crentes. Eles são ímpios. E eles não acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E não acreditam no Pai do Senhor Jesus Cristo. E eles veem que o senhor está com você. Vou te dizer você é abençoado. Quando o seu chefe que não é cristão vê que o senhor está com você. E é o que eu quero. Desde que eu era muito jovem eu sempre pedi isso. Para que as realidades destes versos aconteçam com isso de Joseph. Amém. Sempre quis isso. É o que me fortalece todos os anos. Amém. Se você não tem uma visão jovem. Então você desiste facilmente. Não se valoriza. Amém. E você jovem. Certo. Se soubesse do preço que Cristo colocou em você. Então você não se entregaria a qualquer um que aparece. Que nunca pagou nenhum preço por você. Amém. Então se valorize. É o que sempre me fortalece. E o seu senhor viu que o senhor estava com ele. Eu posso dar testemunho da minha vida. Quando meu chefe também viu que o senhor estava comigo. Amém. E quero te dizer que é tudo pela graça. Vou mostrar daqui a pouco. E tudo o que fazia o senhor prosperava em sua mão. Tudo o que fazia o senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos. Viu. Eu te falei que é tudo sobre a graça. Diga graça. Diga favor. É a mesma coisa. Graça e favor é a mesma coisa. Quando olhamos a versão amplificada. E quando diz graça no novo testamento. Vai dizer favor e merecido. Favor que você não merece. Mas temos que ter cuidado. Porque pessoas querem redefinir a graça. Certo. Para que possam justificar. Todos os ensinamentos que já ensinaram. Em vez de se humilharem e dizer que estavam errados. Como por exemplo eu. Alguns anos no passado. Falava algo que não vendo mais. Porque havia uma mistura nos meus ensinos. Mas ao invés disso. Tentam redefinir a graça. Para que todos os seus CDs e fitas que eles têm. Eles ainda possam continuar vendendo. Acho que não estão sendo honestos. Não podemos redefinir o que está estabelecido. Não temos nenhum direito de remover os marcos antigos. Não pegue somente minhas palavras. Mas pegue Romanos 11.6. Para definir a graça. A graça não é. Certo. A graça não é. Alguma coisa. Que Deus te dá. Que vai fazer você se exaltar. Deixe-me falar assim. A graça não vai te fazer poderoso. A graça sim produz poder. E hoje é uma definição que diz que a graça faz você poderoso. E quem quer que seja que começou isso. Me ouviu pregar. Numa conferência. Quando falei sobre a mulher que foi pega no ato do adultério. Quando Jesus disse para ela. Nem eu te condeno. Vai não pegues mais. Primeiro Jesus deu para ela o dom de não ser mais condenada. O dom de não ser condenado deve vir primeiro. A igreja diz. Vai não peques mais. E depois não te condenaremos. Jesus disse. Nem eu te condeno. Vai não peques mais. Então a dádiva de não ser condenada. Deu poder para ela. Para não pecar mais. Tenho pregado isso por muitos anos. Alguém pegou isso. E torceu as minhas palavras. Dizendo que a graça te dá poder. Não dá. A graça pode produzir poder. Favor e merecido produz o poder. Amém. Mas a graça não é o poder. Deixe Romanos 11 verso 6 dizer claramente. Certo. Diz que. Mas se é pela graça. Já não é pelas obras. De outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras. Já não é mais graça. De outra maneira a obra já não é obra. Então você vê que obra e graça são antíteses. Amém. Então graça não se ganha. É algo que é imerecido. É favor. Obre é algo que você faz para merecer algo ok. Pelo esforço. Então eu estou dando um retrato para você entender. Que José tinha favor de Deus. Se ele dependesse só da sua aparência porque a Bíblia diz que ele era bonito. E eu vou te falar uma razão porque depois fala que ele era bonito. Ok. Mas não fala que ele é bonito agora. Por quê? Porque Deus quer que você saiba que não é a sua aparência ou a sua beleza que vai fazer a obra. Que vai abrir as portas. Que vai te dar o sucesso que você deseja. Deus quer que você saiba que é ao seu favor. Muitos de nós ainda estamos dependendo da carne. Estamos dependendo de coisas. Que na verdade está obstruindo o favor. Então Deus não menciona a sua boa aparência aqui. Fala disso depois. No momento que vamos entender. Mas diz aqui. José achou graça. Ou seja, um favor imerecido. Para que ele servisse. Potifar depois. E Potifar pôs José sobre toda a sua casa. E tudo o que tinha entregou na sua mão. Olha o verso 5. E aconteceu que desde o que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha. O Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. Eu creio que muitos de vocês. Sua companhia é abençoada porque você está lá. Amém? Sua organização é abençoada porque você está lá. Amém? Sem dúvida alguma. Essa nação é abençoada porque estamos aqui. Amém? Não devemos causar nenhum tipo de dor. Ou um mal. Para a nossa nação reclamando o tempo todo. Vamos ser uma benção. Amém? Chamados para abençoar. Amém? E aquele que recebeu todos os benefícios foi aquele egípcio. Então esqueça dessa ideia de que Deus vai somente abençoar os cristãos. Deixe-me falar isso. Por causa do crente, Deus vai abençoar aqueles que estão ligados a Ele. É por isso que Deus não quer que você entre em um relacionamento qualquer ou algum tipo de contrato com pessoas descrentes e você vai ter que comprometer seu caráter e integridade moral e vai ter que fazer coisas do jeito deles. Amém? Porque eles vão receber suas bênçãos e você vai receber suas coisas ruins. E isso não vai ser bom para você. Amém? Eles vão ser abençoados. Abençoados por sua causa. Ok? Então, Deus abençoou tudo na casa do egípcio e deixou tudo que tinha na mão de José de maneira que nada sabia do que estava com ele a nascer o pão que comia. Deixou tudo com José. Agora diz que José era formoso de porte e de semblante. Ok, por quê? Por causa do próximo verso. Olha o que diz. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita comigo. E não era só para deitar. Ok? Então, deixe-me falar isso. Muitas pessoas têm essa ideia que, se o Senhor me prospera, por que estou passando por essa luta? Porque José vai passar por uma luta. Ele não dormiu com ela. Ok, escute bem. De fato, ele recusou os pedidos dela? José, na verdade, disse, em hebraico, como cometer. Certo? Gadô ou Ra. Gadô vem do corré Gadô como sumo sacerdote. Grande sacerdote. Sumo sacerdote. Gadô, grande. Gadô é grande. Ra é mal. Como eu posso cometer esse grande mal? Adutério, aos olhos de José, era um grande mal. Amém, pastor Prince. E isso foi antes dos dez mandamentos serem dados. Moisés nem existia. Nessa época. José viveu bem antes dos dez mandamentos. E chamou Adutério de grande mal. Mas, pastor Prince, pecado é pecado. Escuta, amigo. Jesus categorizou pecado. Ele falou a Pontos e os Pilatos, aqueles que me entregam a ti, têm maior pecado. Então, há medidas de pecado. Um pecado é suficiente para ir para o inferno. Mas existem diferentes categorias de pecado. Se alguém tem um mal temperamento, um líder, por exemplo, ele deve, de uma certa forma, ser, em algum dado momento, confrontado, mas não deve perder o cargo. Mas se ele cometer Adutério, é diferente. Ninguém, então, pode dizer pecado é pecado, não há categorias. Amém? Não diga amém. Eu estou dizendo amém para mim mesmo. Eu estou pregando. Glória a Deus. Você precisa saber disso, mas eu tenho boas novas. Só estou dizendo que José sabia o que era o favor divino. E ele disse não. Ele estava longe da sua família. Ninguém ia saber. Você, na verdade, dormir com a mulher do chefe, o colocaria numa boa posição com ela, abriria portas para ele. Amém? Ela já tinha aberto uma. Uma porta física. Mas o fato é que ele ficaria numa boa posição, sabe? Há maneiras que você pode fazer as coisas e ficar em boa posição com seus sócios e pessoas assim. Você está confiando no favor de Deus? Está disposto a não se comprometer, se posicionar pela excelência moral e glorificar a Cristo e fazer as coisas certas? Então, o favor de Deus vai fazer toda a diferença. Assim, então, você vai poder dizer que é como José. Amém? Mas se você está comprometido, mentindo e enganando, e você não fala a verdade todas as vezes e ainda prospera, você diz que é o favor de Deus. Não é o favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Você deve entender que a visão de Deus é para que seja como José. A visão de Deus é para que você prospere e tudo que você toque prospere. É a visão de Deus para você. Mas Deus não quer que você dependa da carne, na sua obra e nos seus esforços. Posso ouvir um amém? Agora, seus problemas estão prestes a começar não porque ele cedeu à tentação, mas porque ele resistiu à tentação. As pessoas se perguntam se eu tenho o favor de Deus e faço tudo que é certo porque eu passo por luta. Então, essa mulher se levanta contra José e não tem nada pior do que uma mulher mirada. Amém? Joseph Prince, capítulo 1, verso 2. Não, não fui eu que inventei essa frase, mas na verdade, alguém já tinha falado. E não está na Bíblia, ok? Amém? Não há nada pior do que uma mulher irada. Pode ser um provérbio chinês. Os homens nem têm coragem de falar direto com as mulheres, falam em parábolas. Por exemplo, eles falam assim com as mulheres. Eu não tenho nada contra os seus parentes, eu não os odeio. É só que eu amo mais a sua sogra do que a minha. Vocês estão muito devagar nessa manhã, certo? Ok. Aconteceu, pois, depois dessas coisas, certo? Ok. Aconteceu depois destas coisas, o Senhor o prosperou. Uns dizem, pastor, eu confesso a sua justiça de Deus em Cristo. Mas logo depois vêm as lutas. Bem, as lutas existem para que você cresça em Deus. Porque José acabou na prisão. O quê? Isso faz crescer? Amém? Estava a precisar interpretar os sonhos do mordomo do rei. Que mais tarde falaria ao rei sobre ele. E por causa do seu testemunho, José não somente saiu da prisão, mas saiu da casa de Potifar para se apresentar na presença do homem mais poderoso daquela época. E as pessoas dizem, eu confesso que eu sou a justiça de Deus em Cristo e as lutas começam. Por que isso? Ei, ainda é o favor de Deus. Uma coisa sobre o problema é como um navio no oceano. Enquanto a água não entrar no navio, não tem problema. Você está no meio da luta. Mas essa luta não vai acabar contigo. Você vai triunfar no meio da tribulação. Então tira essa ideia de que quando Deus te abençoa, você não vai ter problemas. Você vai ter problemas. Mas as lutas são como, sabe, degraus para você subir. O diabo lança todo tipo de pedras e você está no buraco. Não tem como sair e lhe atira as pedras. As pedras não te atingem e você usa aquelas pedras e constrói uma escada. Você constrói degraus para sair daquele lugar. Amém? O diabo joga limões e você faz limonada. Amém? É o que acontece quando o favor está com você. As coisas ruins se tornam boas. Se os irmãos de José não tivessem ficado com ciúmes, nunca o teriam vendido. Se não o tivessem vendido, ele não iria para o Egito. E assim ele não teria parado na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar o desejou. Se não fosse a mulher de Potifar, que mentiu sobre ele, ele não iria para a prisão. Se ele não tivesse ido para a prisão, não teria como ele interpretar o sonho do mordomo de faraó. Se não tivesse interpretado o sonho, estaria ainda lá. Mas uma coisa foi puxando a outra e, de repente, se tornou o homem mais poderoso. Capaz e poderoso para salvar sua família e muitos outros. O homem mais poderoso depois de faraó, no Egito. Pense nisso. Todas as coisas ruins que aconteceram com você, ok? Por causa do favor de Deus na sua vida, talvez tenha acontecido por causa do favor de Deus. As pessoas falam de você por causa do favor de Deus. As pessoas podem mentir sobre você e falar de você, sabe? E falar coisas sobre você por causa do favor de Deus. Ninguém chuta um cavalo morto. Amém? Você pode dizer, pastor, eu confesso o favor e confesso que sou justo, mas isso ainda acontece. Ok? Você está entendendo? Agora, há uma coisa que impede a graça de fluir. Quero te falar isso, que... Houve uma época na igreja primitiva. A Bíblia diz que eles não tinham necessidades na igreja. Isso é maravilhoso. E nenhum deles tinha falta de nada. No livro de Atos. E o contexto ali fala que grande graça estava sobre eles. Não só isso, ninguém ficava doente. Com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Havia cura para os enfermos. Havia cura para os enfermos. Ressurreição dos mortos. Amém? Todos os tipos de milagres. Grande poder e grande graça caminham juntos. E não tinham falta de nada. Isso aconteceu na igreja primitiva. Posso ouvir o amém? Diga grande graça. Diga grande poder. Deus vai restaurar isso. Deus vai restaurar isso. Veja que Salomão, na sua oração. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo, porque Deus colocou no meu coração algo diferente. Para falar nessa introdução. Espero chegar ao fim. Certo? E Salomão, vamos voltar e ver isso. Mas Salomão pediu a Deus algo depois de ter visto o Senhor num sonho. Deus apareceu para ele e ele pediu a Deus. Um coração entendido. Mas antes de pedir isso a Deus, olha o início da sua oração. Duas vezes ele falou para Deus. Tu mostraste grande misericórdia para o meu pai. Olha a palavra misericórdia. Rasset. Grande é gadol. Rasset gadol. Mostraste grande graça. Salomão entendia sobre a graça. Ele falou duas vezes na sua oração. E no final, tu mantiveste a tua bondade. Eu não sei porque colocaram bondade, mas na verdade a palavra bondade ali também é. Rasset gadol. Em uma oração ele falou grande misericórdia duas vezes. E isso tem muita importância. Amém, hein? Você está me ouvindo? É que grande graça vai produzir sabedoria em você. Como ele teria capacidade de pedir a Deus sabedoria? Tão jovem, entre 17 e 20 anos. Porque ele entendia a graça. E do jeito que ele se expressava falando, eu sou apenas uma criança. Eu não sei sair e nem entrar. Outro iria dizer, me dá logo esse trono. Vamos lá. Me dá isso agora. Eu sei o que fazer quando for rei. Porque Salomão foi escolhido como rei. Amém? Ele sucedeu seu pai. Por escolha divina. Mais importante. Escolha divina. Mesmo assim, ele disse, eu sou uma criança. Eu não sei entrar. Ele entendeu a graça. Não é você, não sou eu. Não é quem somos. Mas sim o favor de Deus. E quando você fala assim e pensa assim, não há limite para o que pode acontecer na sua vida. O fator principal é esse. O favor nos dá poder. Amém? Favor nos dá poder. Ok? Qual favor? Favor e merecido. Não merecemos. Não fizemos nada para merecer. Nos dá poder. Para prosperar e também para não pecar mais. Amém? O que impede a graça e faz com que as coisas boas não aconteçam na sua vida. Pense nisso. Pela graça sois salvos. Pela fé. Pense nisso. Amém? Cura pela graça. Examine a palavra os dons de curas. É literalmente carisma taz. Plural. A palavra ali está no plural. Carisma é o dom da graça. Dom da graça. Isso deve ser ensinado. Alguém tem que ensinar isso no corpo de Cristo. Porque nós temos essa ideia de quem ministra o carisma taz. Quem ministra cura o povo. Eles devem ser, sabe, um tipo especial de pessoas importantes no reino de Deus. Eles devem ser muito íntimos com Deus. Temos essa impressão, sabe? Mas na verdade alguns, nas reuniões de avivamento e também de cura, há tempos atrás, alguns deles estavam até mesmo bêbados. Amém? Mas as curas eram verdadeiras. Por que isso? Nós não aprovamos isso. É lógico, nós aprovamos isso. Porque os dons fluem porque é graça ou seja a favor e merecido. É chamado cariz, dom da graça. E as pessoas que recebem também têm uma ideia errada e dizem coisas que impedem o dom de cura de fluir na igreja. Porque foram ensinados que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo e não pode fazer aquele outro. Não faça isso. Se livre daquilo e daquele outro. Senão a cura não acontecerá. E pregaram isso por tanto tempo que muitas vezes alguém com o mesmo problema, mas que nunca pagou o preço que eles pagaram ou se livrou de alguma coisa, veio com a mesma enfermidade, foi curado instantaneamente e o outro fica irado. Por que? E se ele recebe, se é capaz disso e é curado, isso deve inspirar essa pessoa a amar mais a Jesus que fez isso por ela. Amém? Deixem os dons fluírem. Deixem que eles fluam livremente. E pare de ensinar e tentar fazer as pessoas merecerem o dom. Eu sei que você quer que eles vivam a vida santa, mas santidade é o fruto, não é a raiz. A raiz é a graça. Santidade é o fruto. Deus não quer obras, ele quer frutos. Posso ouvir o amém? Então o que impede a graça de fluir? O que impede isso acontecer? Passou o pecado. Pecado, amém? Onde há pecado, o avivamento para. Se o avivamento parasse por causa de pecado, nunca teria começado. Avivamento acontece no lugar onde tem muito pecado. Em todos os avivamentos que eu já li, os bares se fecharam, todos os bandidos, todas as gangues se dissolveram, todos iam para a igreja. E adoravam a Deus e havia muito choro e muito amor e perdão e tudo mais. Acontecia no meio do pecado. Deus não se intimida pelo pecado, sua graça é maior do que o pecado. Então o que para o avivamento? Justiça própria. Amém? Rapidamente, eu sei que você já conhece esse verso, mas vamos falar porque estamos falando sobre o que impede a graça de fluir. Escute bem. Eu não sou o diabo, ok? O que você acha que o diabo quer fazer? O diabo não se importa que você prospere financeiramente e tudo mais. Ele sabe que você está usando sua carne, sua esperteza, suas conexões. Ele sabe que não foi o favor. Só porque as pessoas prosperam financeiramente não quer dizer que é o favor de Deus. Mas o favor de Deus vai fazer você prosperar até financeiramente. Amém? E eu não tenho medo de dizer isso. Porque eu vejo testemunhos disso na Bíblia. Jesus não foi feito pobre espiritualmente na cruz. Ele foi feito pobre financeiramente, materialmente na cruz, para que você possa então ser feito rico. Posso ouvir um amém, igreja? Quando alguém diz para mim, pastor Prince, eu consegui esse grande contrato, eu fui abençoado, certo? Estou feliz por você, ok? Desde que você saiba que é o favor de Deus. Então se alegre por isso. Não posso dizer. Não tem como. O diabo quer impedir o favor de Deus. Porque esse favor vai trazer todas as coisas boas. O favor vai fazer com que sua família prospere sem esforço. Minha filha se saiu muito bem na escola, mas não foi tão bem assim durante o ano passado. Quando na hora que era mais importante ela não conseguiu. Ficamos chocados. Eu pedi desculpa a ela por isso. Ela é a primeira a dizer para vocês que é o favor de Deus. É o favor de Deus. Sabe, ela continuou vindo a todos os cultos. Fez os trabalhos. Fez tempo para isso. Dormia cedo. E nós ficamos até preocupados. Porque ela ficou dia e noite estudando. O resultado foi além das nossas expectativas. E nós fizemos questão de falar isso para ela. É o favor de Deus. E vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas se você pensar, eu sempre fui bom nesse assunto. Aí não é o favor de Deus. Ela nunca foi bem no chinês. Ela nunca passou chinês em toda a sua vida. Mas quando foi importante, ela passou. Graças a Deus. Aleluia. Porque não parecemos com... Eu ia falar que não parecemos com os chineses. Parecemos? Não falamos chinês em casa, é lógico. Tive pena dela. Ela conhece mais pop do que as novelas chinesas. Como melhorar o chinês? Favor, favor. Eu falei para ela, sabe? Porque você é forte nesse assunto ou matéria. Ok? Não caia nessa armadilha. Porque eu já sou forte nesse assunto. Não preciso estudar. Dependa do favor de Deus para tudo. Mas nessa área aqui que você tem dificuldade, ore sobre isso. Pelo favor de Deus. Certo? E foi isso que aconteceu. Em vez de isso inspirar as pessoas na área da sua fraqueza, você deve buscar a graça de Deus. As pessoas fazem todo tipo de coisa para merecer aquilo. Mas deixe-me dizer uma coisa. O diabo não é tolo. Ele vai fazer de tudo para que o favor de Deus não flua na sua vida. Ele não vai dizer para você, vai e peque. Isso não funciona normalmente com cristãos. Especialmente os da nossa igreja. Não funciona. Não funciona. Vai e peque. Amém? Você não fará. Mas se o diabo falar, rei, faça o melhor. Rei, vai lá. E diga às pessoas que os dez mandamentos são para hoje se esforce para cumpri-los. Sabendo que se fizermos o melhor, vamos acabar fazendo aquilo que o mandamento diz não faça. Mas seguindo o Espírito, você vai acabar fazendo tudo aquilo que a lei diz que você deve fazer. Não vou falar de novo. Compre o CD. Ok? O problema conosco é que não descobrimos que nós temos uma raiz secreta, até mesmo o pregador. Todos nós temos uma raiz ou raízes na nossa vida esperando para germinar. Todos nós aqui quebramos os dez mandamentos. Se não, na prática, na mente. Isso nos faz o quê? Todos grandes candidatos para a grande graça. Estou certo? Você não crê em mim. Essa é a razão por quê da sua descrença. Você diz, pastor, não era tão ruim. Eu não usava drogas. Eu não fazia nenhum mal. Essa é a atitude que as pessoas têm. Eu não sou tão mal, ok? Então, quando eu comecei a falar sobre os testemunhos das pessoas, muitos da América, pessoas que eram viciadas em pornografia, por exemplo, e eles confessavam isso durante o testemunho. Sim, faça isso. Quando cometer o pecado, confesse, não porque assim Deus vai perdoar, mas porque Deus já perdoou. Mas mais importante ainda, tem pessoas que ficam somente confessando seus pecados, chorando sobre eles, e enquanto estão confessando, certo? Caem no mesmo pecado. Porque não há poder nisso. O poder está em declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. É o que o diabo não quer que você confesse. Declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Você está me ouvindo? E nós ouvimos tanto os testemunhos. Alguns estão no livro A Revolução da Graça. Amém, favor e merecido. E temos testemunhos de pessoas, e até mesmo alguns nós mostramos no vídeo de testemunhos. Estão dispostos a dizer que tinham problema com pornografia? Número um, como é que você faz as pessoas falarem que tinham problema com pornografia? Não somente isso, mas dizem que dois anos se passaram, e agora tem a vitória. Qual o segredo? Constantemente, quase todos eles dizem, comecei a confessar que eu sou a justiça de Deus em Cristo. E isso libera o favor. Porque temos que crer nisso. Mas sabe que muitos testemunhos, a pessoa diz o seguinte, sim, eu tenho que confessar todos os dias, pastor, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas interiormente, você acha que não é tão mal. Assim você vai cair. Porque isso está dentro de você. E mesmo que você diga que confessa, que Jesus é a sua justiça, interiormente, você não se conhece. Você realmente acha que não é tão mal assim? Que a sua carne é tão ruim? Todos nós temos carne. Você não é sua carne. Mas a carne é aquela parte que nesta manhã eu não queria acordar. A carne é essa parte ruim em você. Não é o seu corpo físico. Mesmo que a palavra sarei, que também é usada para corpo. Mas a parte da carne é aquela que quer fazer coisa errada, se rebelar contra Deus. Amém? Quer dar um tapa na cara de alguém. Olhar para a esposa do outro. E cobiçá-la. Essa é a parte que é chamada carne. Todos nós temos. Até o pregador. O que Deus quer que aprendamos? Igreja é isso. Que a nossa carne é muito ruim. E muitos de nós não sabem como ela é ruim. E agora nós somos uma nova criatura, o Espírito. Você não é sua carne. Da mesma forma que uma farpa no meu dedo não me faz uma madeira. Eu não sou uma trave nem um poste de telefone. Sabe? Mas a farpa no meu dedo me machuca. A carne vai te machucar. Não acaricie. Amém? Agora, a carne. Não sabemos o quanto ela é ruim. Quem sabe o que o apóstolo Paulo chama a carne no tempo presente, no grego? Na minha carne, tempo presente. Não habita bem algum. Não cremos nisso. Realmente nós não cremos. E é por isso que nós acompanhamos uma irmã para casa. Tudo começa. Bem inocente. Só vou acompanhá-la porque está muito tarde. Amigo. Não confie na carne. Pastor, minha carne não é tão ruim assim. Não vão dizer isso. É lógico. Está tudo sob controle. Isso é confiar na carne. É onde tudo começa. Eu realmente creio que muitos adultérios começam inocentemente. Pensando está sob controle. É somente um café com ela. Eu só vou levá-la em casa. Sempre começa assim. Ninguém começa pensando de manhã. Hoje vou cometer adultério. Se você pensa assim, você não é salvo. Não nasceu de novo. Ninguém acorda de manhã pensando assim. O apóstolo Pedro não acordou naquela manhã dizendo, vou negar Jesus hoje. Deixa eu ver. Negar ou não? Devo fazer? Uma vez? Duas vezes? Acho que vou negar ou três vezes. Você acha que ele acordou de manhã pensando em negar Jesus três vezes? Não. Lógico que não. Tudo começa com confiar na carne. Então, porque nós às vezes pensamos que não somos tão ruins, não tão ruins como aqueles que abertamente usam drogas e fazem coisas desse tipo. Eu tenho um testemunho aqui de uma pessoa que usava drogas, mas não sei se eu vou compartilhar hoje. Ele era viciado em drogas e ainda vendia drogas na Austrália e Jesus o libertou. Pronto, compartilhei. Glória a Deus. E então, o fato é esse. Que... Quero fazer um resumo e dizer, Deus quer... te resgatar. Mas precisa descobrir o que impede a graça. É sua tentativa de se justificar e fazer você justo. Vamos ver em Gálatas, por favor. Separados estais de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, justificar ou ser feito justo. No momento que você tenta a justiça própria, no momento que tenta se justificar pela lei, da graça tem descaído. Você cai da dimensão onde a graça flui em você, onde a graça pode te ajudar e trazer a provisão. Onde a graça te cobre. Da graça tem descaído. A graça é maior, senão você não pode cair dela. A lei está embaixo, senão você não caia nela. Então, amigo, a graça é mais alta do que a lei. A graça vai além da lei. A lei diz, não roubarás. A graça vai te fazer um doador. E permite que as pessoas roubem de você sem levá-los para a justiça. Amém. Quero dizer isso. A graça é provedora, mas se você está caindo da graça, você está no lugar onde você ainda pode receber a graça. Sou contra a ideia de que o pecado para a graça. Sou contra o pecado. Mas essa não é razão. Quando Jesus andou na terra, os pecadores, as prostitutas, os coletores de impostos eram capazes de receber de Jesus quando tocavam nas suas vestes. Ele os tocava e todos recebiam. Eram curados, eram limpos, os leprosos, os que não podiam, eram que achavam que não era tão ruim e conheciam a Bíblia capa a capa com justiça própria. Eram eles, chamamos de fariseus. Na Bíblia, eles não puderam receber de Jesus. Não que a graça não queria prover, mas sim que caíram da graça. Israel caiu da graça antes do bezerro de ouro quando disse em hebraico, Certo, em hebraico isso é muito forte, porque eles falaram tudo o que você mandar nós faremos antes de ouvir os dez mandamentos. Não havia nem sido dado. Se orgulharam da sua capacidade. E depois disso, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. E veio o bezerro de ouro. Só porque alguém prega a lei, alguém diz você tem que cumpri-la. Não quer dizer que eles estão fazendo. A força do pecado é a lei. Eu quero que a sua vida prospere em todas as áreas. Eu quero que você tenha sua esposa como Oliveira. Amém? E ela tenha unção. Amém? Que a mantém jovem e forte. Amém? E aos seus olhos linda, sempre. O diabo quer atrapalhar sua mente? Escute, igreja. Isso te ajuda? Outra coisa. Olha 2 Coríntios 6, verso 1. Diz assim, nós cooperando também com ele. Você pode cair da graça, tentando a justiça própria. E você sabe o que é a justiça própria? Fazer coisas para se tornar justo, em vez de receber a justiça como dom. Declarando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aqui, nós cooperando também com ele, Paulo diz, Vos exortamos a que não recebeis a graça, o favor de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba em vão. Então, é possível estar numa igreja da graça. Amém? E ainda não receber o favor de Deus. Não receba em vão. Em vão quer dizer que ele está produzindo resultados na sua vida. Mas como não receber em vão? Perceba que esse é o começo. Esse verso 1. E começa com e nós. Então, tem que olhar o verso anterior. Estou certo? É uma simples aula de gramática. Certo? Originalmente, quando Paulo escreveu as cartas, não haviam capítulos. Então, vamos olhar o último verso. Sabe qual é antes desse verso? Para entendermos, por que as pessoas não recebem o favor de Deus? O último verso, antes desse verso, está no capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, não receba a graça em vão. Deus te fez a justiça de Deus em Cristo. E aqui você está. Você não quer aceitar usando a justiça própria. Aprenda a receber. Amém? Então, as pessoas que pensam que não são tão más, quando declaram, não declaram de todo o coração. Eles não declaram com fé. Eles declaram, sabe? Eu só falo porque o pastor Prince falou que é bom falar. Isso não é um chavão e nem tampouco um truque de mágica. Mas sim uma revelação. Que Deus fez que Jesus, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus nele. Uma coisa maravilhosa hoje é que Deus pode olhar para mim e ver justiça em mim, quando antes não encontrava nenhuma. Mas te falo algo mais maravilhoso. A coisa mais maravilhosa é que Deus olha para o seu filho e vê pecado na cruz, onde antes não havia pecado. Como eu e você ficamos justos, não fizemos justiça para sermos justos, só recebemos. Como Jesus se tornou pecado na cruz, ele não cometeu pecado nunca. Não pecou, não tinha pecado, não conheceu o pecado. Os apóstolos falam. Se tornou pecado, ele recebeu. Agora, a igreja, por causa do que Jesus fez. A melhor coisa que você pode fazer para trazer alegria para ele, depois de todo o seu sofrimento, ele tomou o seu lugar para que você tome o dele. É você tomar o lugar que ele te deu e dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, o próximo verso diz, você não está recebendo a graça de Deus em vão. Mas muitas pessoas, quando caem em pecado, falam nisso. Se você não acha que é tão mal, espera até você cair. Mesmo depois de se converter. Porque, de repente, você tem todo tipo de problemas. Você começa a brigar com a esposa e briga com a família e nunca fez isso antes de se converter. De repente, você cai na tentação, na carne e fica até viciado em pornografia. Você cai e pensa consigo mesmo, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Senhor, eu prometo que nunca mais eu faço isso. O diabo ouve isso e diz. Ele não diz aleluia e nem glória a Deus também. Sou tão salvo que eu não sei o que dizer. Mas ele se alegra. O diabo se alegra. Ele se alegra no momento que ouve você dizer, sabe? Senhor, eu nunca vou fazer isso de novo. E é verdade. Mas é a coisa errada para falar. É uma forma de justiça própria. Sabe qual é a melhor coisa a dizer? Sim, confesse todos os seus pecados. Vá em frente, confesse. Creia que ele já te perdoou. Mas mais ainda, confesse. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você vai honrar o que Jesus fez. Todo o seu sofrimento não foi em vão. Você toma seu lugar como a justiça de Deus em Cristo. E você honra aquele que se tornou pecado. Se ele se tornou pecado, para que você seja um pecador, sabe de uma coisa? Para você, então, será tudo em vão. E para ele isso é triste. Imagine enfrentar problemas para ganhar dinheiro ainda na escola e comprar para seu pai um presente, dinheiro suado, quer fazer uma surpresa. E finalmente você o dá esse presente. Ele olha, ele diz, que coisa barata. E quando você vê, está na lata de lixo. Ele não usou, nem valorizou. A melhor coisa que você pode fazer para Deus, para honrá-lo, é tomar o lugar dele, porque ele tomou o seu lugar. E qual lugar que deve tomar? Que ele te deu? Justiça de Deus em Cristo. Não porque você é alguma coisa. É um dom. Ele não se tornou pecado fazendo pecado. Você não se torna justo fazendo justiça. Então, se não acha que é tão mal assim, mesmo depois de convertido, se prepare para a queda. E cair será bom para você. Vai tirar essa coisa de justiça própria de você. Vai ser bom. Porque todos nós temos essa raiz. Que está obstruindo a graça de Deus. Porque a graça só pode reinar através da justiça. Vamos ver. Romanos capítulo 5. Assim como o pecado reinou na morte, também há graça de Deus. Graça, favor, reinasse pela justiça. Para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Você quer que a graça reine na sua vida? Reinar como rei na sua vida? Você quer que o favor de Deus reine nos seus filhos? Você quer o favor de Deus reinando nos seus negócios? Quer o favor de Deus reinando na sua família? Amém? Que a graça de Deus reine no seu corpo? Quer isso? Só vai reinar e, no grego, dia. Pela justiça. Através da justiça. Se você sente culpado. Se você pensa, ah, como eu pude fazer isso? Ah, Deus, me perdoe. Eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Oh, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Esta é uma forma de justiça própria tentando remir seus pecados. A coisa mais humilde a fazer quando você cair é dizer ao Senhor, Senhor, este foi um pecado e eu recebo o teu perdão e eu proclamo a sua justiça de Deus em Cristo. E digo isso, você vai se levantar sem nenhum esforço. O que o diabo planejou para o mal vai se tornarem bem, você agora vai valorizar ainda mais a justiça e vai poder vigiar mais a sua carne. Então, muitos sabem o que é a carne. A carne é aquela parte em nós que quer fazer errado. Você tem, o pregador tem, todos nós temos. Não se engane quanto a isso. Todos temos. Quero te mostrar algo sobre a carne. Veja agora esse quadro sobre a carne. A carne nós conhecemos, como no caso dos fariseus, como justiça própria e orgulho, presunção, que produz o complexo de superioridade. Amém? E se você está nessa igreja há muito tempo, saiba sobre justiça própria. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Certo? Quando Israel disse o que eles falaram pela justiça própria, o que vemos? E eu não estou de forma alguma acusando uma nação. Só quero dizer que a nação de Israel foi feita por Deus como exemplo, tanto da bênção como de julgamento. Para aprendermos com isso. É um retrato da humanidade. Alguns pensam que eu sou uma antissemita. Não, eu amo Israel. E quem ouve os meus ensinos se apaixonam por Israel. E como igreja nós enviamos muitos ônibus todo ano para Israel. E vou pregar em Israel no mês que vem. Amém? Mas precisamos entender. As pessoas não querem ouvir, mas... Eu só estou falando isso porque eu quero que a graça reine na sua vida. A graça não pode reinar na vergonha. A graça não pode reinar onde há culpa. A graça não reina por... Vou fazer o melhor. Assim a graça não reina. Mas se você diz eu sou justiça de Deus em Cristo. Bam! A graça começa a reinar nessa área. Se você tem um temperamento ruim ou está viciado em pornografia, a graça só vai começar a reinar naquela área quando você começar a declarar. E agora, vamos voltar um pouco naquele verso de 2 Coríntios 5, 21. Isso, 2 Coríntios 5. Esse mesmo. Capítulo 5, 21. Olha isso. Certo? Capítulo 5. Que Deus fez que Jesus se tornasse pecado para sermos justos. Por que eu tenho que declarar? Por quê? Em 2 Coríntios, capítulo 4. Um capítulo antes disso. E temos... Olha o verso. E temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito. Cri... Por isso falei... Nós cremos também, por isso também falamos. Você tem o espírito de fé? Fé não é dizer eu creio, eu creio e nunca falar. Fé é acreditar que Jesus te fez a justiça de Deus em Cristo? Você crê nisso? Então fale! O espírito de fé, eu creio. Alguns dizem, eu creio, pastor. Para aí. Não continua. Não. O mesmo espírito de fé, e aqui está citando o Antigo Testamento, Salmos 101, 6, eu creio que é. Quando Davi disse, eu creio e por isso eu falei. Temos o mesmo espírito de fé de Davi. Temos o mesmo espírito de fé de Caleb. Temos o mesmo espírito de fé de Josué. Temos o mesmo espírito de fé de Moisés. Temos o mesmo espírito de fé de Daniel. Temos o mesmo espírito de fé. Qual era a fé deles? Como se manifestava? Como o espírito de fé se manifestava? Eu creio. E por isso falei. Nós também cremos. Por isso também falamos. É por isso que eu ensino. Declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Principalmente quando pecar, se não vai ficar, como pude fazer isso? Por que se surpreende com a carne? Essa surpresa me diz que você crê que não é tão mal. E eu já te falei, se crê que não é tão mal, mesmo depois de se converter, está prestes a cair. Porque Deus quer liberar graça sobre sua vida. A queda será boa para você para não confiar mais na carne. Então já conhecemos essa parte da carne, mostra de novo. Já sabemos sobre justiça própria, orgulho, presunção e complexo de superioridade. Porque eu tenho isso, essa pessoa é inferior. Porque eu tenho esse tipo de qualificação, essa pessoa é inferior pela minha posição, esse outro é inferior. Porque eu tenho esse tanto de dinheiro, certo? Essa pessoa é inferior para mim, porque tem menos. Porque eu tenho uma linda casa, então eu sou melhor. Complexo de superioridade, tudo carne. E o apóstolo Paulo mostra o que ele diz em Filipenses. Irmãos meus, regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Regozijeis no Senhor, não em si mesmo, não na carne, mas no Senhor. Não no seu status, mas no Senhor. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos das circuncisões. Então, algumas pessoas têm a placa, cuidado com o cão. Pelo menos, tem um verso bíblico naquela casa, no portão. Cuidado com o cão. Ok. Volta aquele versículo. Sabe a quem está se referindo? Sabe a quem se refere? Os judeus chamavam os gentios de cães. Paulo reverteu isso sobre os fariseus. Sobre quem estava tentando promover a lei para proteger em sua justiça própria. E se opondo ao evangelho da graça, ele os chamou de cães, porque falavam para se circuncidarem. E Paulo disse, guardai-vos da circuncisão. Isso é forte. Mas não temos tempo para isso. Vamos ao verso 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Agora, olha isso. O que quer dizer isso, então? O que é não confiar na carne? Ok? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, disse Paulo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin. Não sou só hebreu, sou hebreu de hebreus. Quem é que já disse isso? Segundo a lei, um fariseu. Olha só o que ele está dizendo. Ele disse, se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. E confiar na carne é, na verdade, ficar dependente e confiar nos seus esforços. Nas realizações. Como eu disse, porque eu tenho isso, eu valho tanto, porque eu tenho cinco companhias, porque eu tenho uma família que não se rebelou. Então, tem pessoas que se levantam contra certos pecados, fortemente, porque a sua família está indo bem. Mas quando tem um filho que tem aquele mesmo tipo de pecado, sempre tem mais compaixão. Vamos ter compaixão agora. Errado é errado, pecado é pecado. Vamos ter compaixão. Ou as pessoas vão ouvir outra mensagem. Amém? Quer que a graça flua? Eu estou te ajudando. A graça só flui através da justiça. Mas para você abraçar a justiça de Deus em Cristo, eu tenho que matar aquela parte que diz que eu sou só 30% mal. Quando Jesus me ganhou, ganhou muito. Eu não sou tão mal. Não sou como aquele maconheiro que está daquele lado. Eu não quero falar isso, mas ele está daquele lado. Certo? Não sou como aquela garota que a última vez eu vi numa balada. Ah, é? O que você estava fazendo na balada? Não importa. Eu a vi lá. Na balada. É tão fácil apontar para os outros até chegarem em nós. Então, qual o problema? Deus quer que o favor reine, mas o favor só reina pelo canal, através de justiça. E essa justiça não é que você faz, mas é o dom da justiça que Cristo nos deu. Quando ele se tornou pecado, ele nos deu uma roupa de justiça. E essa roupa de justiça traz todas as bênçãos. Mas, se você responde com orgulho para essas coisas, Paulo diz que é confiar na carne. Diz assim, eu sou linda, eu dou um sorriso e eles fazem tudo por mim. Então, o favor de Deus não funciona. Agora, você frustrou o favor de Deus. Você anulou o favor de Deus. Sabe disso? Eu sou filhinho de papai e as pessoas fazem tudo por mim. Sim, as pessoas fazem tudo por você, mas isso não é o favor de Deus. E eles não são seus amigos. Espera até seu dinheiro acabar. Ou até seu pai falir. Vamos ver se eles vão ficar. O fato é este. Deus quer que o favor flua na sua vida. Favor verdadeiro. Então, quando você confia na sua parte boa da carne, você tem orgulho. Sente orgulho de ser justo. Os fariseus diziam, pai, eu te agradeço. E essa é a parte boa da oração. Pelo menos diz seu obrigado, pai. E depois destrói tudo e diz, pai, eu agradeço porque não sou com os outros. Jeju duas vezes por semana. Viu? Olha para si mesmo e acha que é melhor. Mas o padrão de comparação é do Senhor. E ficamos bem longe. É por isso que precisamos aprender, igreja, que na carne não há coisa boa. É bom ter realizações e conquistar muitas coisas. Estou feliz, não tenho nenhum problema. Eu queria que todos vocês fossem milionários. E investissem no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim, divulgar a palavra. Não tem problema com isso. Só não quero que confie e coloque o seu orgulho nisso. Porque no momento que fizer isso, favor para de fluir. E vai se decepcionar. E é por isso que você se preocupa tanto com tantas coisas. Porque você não confia no favor de Deus. Nunca confiou. Sua inquietude, sua atitude de preocupado e falta de descanso revelam que você não confia em Deus. Abraão tinha uma raiz secreta no coração. Ele não sabia e Deus a revelou. Deus queria que o favor fluísse na sua vida. Qual era a raiz? Ele nunca confiou em Deus sobre sua esposa. É por isso que ele criou um esquema de mentiras e ainda falou para sua esposa mentir. Não fale para os outros que você é minha esposa porque você é linda e eles vão me matar. Confiava em Deus para as outras coisas, mas não confiava para isso. Uma raiz secreta. que quase o matou e quase prejudicou a Sara. Quase impediu a promessa de se cumprir e a nação hebraica de se tornar realidade. Deus teve que intervir. Mas Deus teve que expor primeiro para Abraão. Antes de Abraão receber a revelação. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Porque ele conhecia a Deus como poderoso. Umas coisas posso fazer. Para outras preciso Deus. Mas Deus diz, não Abraão, eu sou Todo-Poderoso. E Deus esperou para que o corpo de Abraão estivesse morto. Com quase 100 anos, Deus diz, eu sou Todo-Poderoso. Todo-Poderoso na sua vida. Não é melhor chegar a este lugar agora? Hoje? Mas por que não achamos que temos isso? Então, é evidenciado quando você cai em pecado e como você responde. Ok? Quando faz o bem, você se alegra. Vamos ao quadro da carne. Quando você acerta, tem justiça própria, se sente orgulhoso. É presunçoso. Se sente até superior. E no ensinamento sobre o corpo de Cristo, em 1 Coríntios, alguns então dizem, com superioridade. O ouvido não pode dizer ao olho. Desculpa, é o olho. Não pode dizer a mão, eu não preciso de ti. Não, vocês estão no mesmo corpo. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os pés dirão, você vai para onde? Viu que é sempre quem está em cima, falando para o de baixo? A cabeça falando aos pés, de cima. Olhos falando para a mão. Então, fala daqueles que estão numa posição superior. Naturalmente. Cuidado para não ter complexo de superioridade. Mas dê toda a glória a Deus e a sua graça. Amém? Então, quando pecamos, isso acontece. Todos nós entendemos essa parte. Quem acompanha os meus ensinos, entendem essa parte. Mas a carne também se manifesta dessa outra forma. Vergonha. Condenação. Se defender. Tentando desculpar os seus pecados. Tentando se defender e tentando dizer o seguinte. Isso não aconteceu. Deixe-me fazer isso. Deixe-me fazer aquilo. Deixe-me fazer alguma coisa, senhor. Deixe-me fazer. Vou me tornar um missionário, senhor. Vou dar o dízimo dobrado. Ah, eu, eu, eu. Não, amigo. Quando você peca, ok? A resposta que as pessoas mostram muitas vezes é errada. Pastor Prince, você não crê que deve ter um tipo de choro da alma? É chamado a tristeza de Deus. E eu creio nisso. A tristeza de Deus gera arrependimento. Isso não é a tristeza de Deus. Vergonha e condenação é o que o diabo quer que você tenha. E viver se defendendo. Quando você peca, ainda é a carne. Seja orgulho, focado em si mesmo. Preocupado consigo mesmo. E também vergonha. Está olhando para si mesmo. Não olha para Deus e a sua graça. E o que Jesus fez. O fato de que Deus fez Jesus ser pecado por você, para que você seja justo. Não olha para isso e se pergunta, como eu pude fazer isso? Me sinto tão mal. Estou com vergonha. Não, amigo. Alguns homens se sentem mal e ferem as esposas. Se sentem mal e acabam prejudicando os seus filhos por isso. Se sentem mal porque os amigos descobriram. Mas não se sentem mal por causa de Deus. Quando Davi cometeu o edutério e matou o marido daquela mulher. Davi fez essa oração no Salmo 51. Contra ti, contra ti, somente eu pequei. Por que Davi disse isso? Ele disse, Deus contra ti. Somente contra ti eu pequei. Ele matou. Urias. Adulterou com a esposa dele. Trouxe vergonha. Para os que souberam disso. E envergonhou Israel diante das nações. O Deus de Israel. Ele fez isso. E então, apesar disso, ele falou para Deus. Todos os pecados são contra Deus. Nos sentimos mal horizontalmente. Sem nos sentirmos mal verticalmente. Sendo que a sua honra Tem sido Desacreditada Você tirou a glória dele. Então a melhor resposta quando pecar. Deus Me perdoa. Eu te agradeço por me perdoar e eu vejo porque Jesus Teve que vir e morrer. Pai Jesus é a minha justiça. Jesus é a minha justiça. Eu não tenho Falei para um rapaz Que foi processado Judicialmente. Disse para ele Tudo que você tem é Jesus como sua justiça. Mas ele nunca acreditou nisso. Um outro homem na nossa igreja Foi indiciado com dez acusações. Certo? E eram Criminais Na justiça. Em Singapura Sistema Avançado Fomos chamadas porque a esposa disse que ele ia se matar. Não era crente. Certo? Para encurtar a história ele foi salvo. Sua família também. Ele aceitou a Jesus. E eu disse para ele Você não tem justiça própria. Jesus é a sua justiça. E essas dez acusações contra você Receba Jesus como sua justiça. De uma vez Ele recebeu Ele disse Eu não tenho justiça própria. Escutou a minha mensagem de dia e de noite. Ouviu Leu os meus livros E a palavra de Deus Gastou tempo com a palavra Leu meus livros Certo? Meus livros falam Da essência do evangelho Você começa em Gênesis Mas em Levítico Você não sabe interpretar. Ok? Então Deus dá livros para ajudar. Amém? E ele confessou Eu sou a justiça de Deus em Cristo Sabe o que aconteceu? Olha bem isso Dez acusações caíram para oito Depois para seis acusações Mais tarde para três Por último Só pagou uma multa Foram acusações Que o poderiam levar para prisão Por alguns anos E hoje ele serve a igreja Você olha para ele Está radiante Ele tem chamado ministerial E os seus negócios prosperam Ele está cheio do favor de Deus E às vezes você pensa Não dá para imaginar que ele fez isso Por quê? Até esquecemos o que ele fez De fato há pessoas na igreja Que quando respondem certo Eu até esqueço Qual o pecado Que eles cometeram Porque a graça de Deus Reina tanto em suas vidas Que engole toda aquela vergonha Eles responderam bem Não lutaram Tentando se defender E muitos líderes sabem De quem eu falo Incrível Incrível Radiante Sua família alegre Uma unção incrível Servindo o bem Grande espírito Por quê? Porque graça reina Você pergunta Me conta a história Ele conta a história E ele diz Eu sou a justiça de Deus Em Cristo Você vê que é do coração Eu não tenho nenhuma E a resposta certa é essa Ele respondeu com palavras Na minha carne Não há nada bom Só que não se surpreende Eu te falo Você fica surpreso Sua família também Há um que não se surpreende Deus Deus sabe que a sua carne É sua carne É sua carne Mas eu quero que você saiba Senão isso impede O fluir do favor Do jeito que você responde Está impedindo o favor De fluir Você responde Se defendendo Com muita vergonha O que é errado Com a vergonha? Porque a vergonha Não é tristeza de Deus Tristeza de Deus é Eu desonrei a Deus Feri a Deus Se ninguém vê Quer dizer que está tudo bem? Se um pecado É cometido E ninguém vê Está tudo bem? O que acontece Que alguns pensam Desde que eu não Ofenda A minha própria família Não amigo É Deus E Deus Ama quando você responde Assim Deus Obrigado Eu vejo que na minha carne Não há bem algum Não confio na minha carne E da próxima vez Que quiser visitar Aquele site Que é ok Mas tem alguma coisa Que você não gosta Você nem vai querer assistir Alguns tipos de filmes Ah você é tão legalista Bem pra você Talvez esteja bem Mas eu não confio Na minha carne Aqui tem um pouco Da coxa de Jacó Caminhando nessa área E esse cara É mais salvo Tem muito mais favor Na sua vida Do que aqueles que não Tiveram a experiência Da coxa de Jacó Amém? Está me ouvindo Igreja? Na verdade Se você responde certo Por causa da vergonha Sabe o que Deus diz? Você responde correto E aceita Jesus como Senhor Agora você entende Jesus é minha justiça E eu não tenho nenhuma Alguns afirmam Da seguinte maneira Pastor Prince Eu sei que eu sou justo E param aí Dá vontade de dizer Às vezes E parece legalista Mas eu quero dizer Diga a frase completa Eu sou a justiça De Deus em Cristo Não em você mesmo Alguns pensam que Nasci de novo Sou justo Não É sempre em Cristo Sua carne ainda É sua carne Está ouvindo Igreja? Mas se responder bem Pode responder Abraçando Jesus Como sua justiça E dizer Senhor Tu és minha justiça Sabe o que acontece? Sabe o que? 120% de restauração Naquela mesma área Que você perdeu Não pergunte como Deus faz Este homem que eu te falei Recebeu 120% Família abençoada E ainda mais Uma personalidade radiante Que testemunho incrível O seu negócio prospera E as pessoas que o conhecem Querem fazer negócio com ele Por causa da história Mas em vez deste favor Isaías Em lugar da vergonha Deus diz Tereis dupla honra Em lugar da vergonha Em lugar quer dizer o que? Ao invés da vergonha Tereis dupla honra Há pessoas na igreja Certo? Que Anos atrás Fizeram algo Mas olhando para eles hoje Eu preciso que Me façam lembrar E pensar Qual era o pecado Porque há tanto favor Na vida deles E também dupla honra Em algumas pessoas E essa dupla honra Engole Aquela Vergonha que tinham Alguns dizem Eu fiz aquilo Pastor eu não sei Como encarar minha família Como encarar todo mundo Não responda assim Nem fique assim Por muito tempo Ainda é justiça própria Impede o favor de Deus Veja orgulho Eu sou isso Eu sou aquilo Eu sou aquele outro Eu sou aquele outro Eu sou aquele mais Isso impede a graça de fluir É a justiça própria Mas isso também é a justiça própria Que passa desapercebida Ah eu estou com vergonha De tudo que eu fiz Pare Deixa Cristo reinar E sabe quando Cristo reina Mostra a eles Em calma E confiança Assim diz o Senhor O Santo de Israel Voltando e descansando Vós serei salvos E achar Seja qual for o problema Você será salvo Da sua vergonha Você será salvo Das consequências Podem haver consequências Mas será salvo Das consequências Da lei A punição Será salvo Daquilo que você está pensando Até na justiça Você pode ser salvo Como aquele irmão Se você voltar Ao Senhor Descansando E Deus diz No sossego E na confiança Estará a vossa força Mas não quisesse Então Quando Jesus Cristo reinar Não olhe para você mesmo O orgulho faz Que você olhe para si mesmo Vergonha também faz o mesmo Sim Tem que haver tristeza divina Especialmente com Deus Então Depois disso Não Eu sei Que o diabo Me enganou Nesta área Ok Senhor Eu recebo a ti Jesus Como minha justiça E adivinha Cristo começa a reinar Quando seus olhos Estiverem nele Olha isso No sossego E na confiança Estará Sua força Sossego E confiança Toma o lugar De todo o orgulho Toda a presunção Toda a defesa própria Toda a tentativa De se justificar Toda a vergonha Em vez daquilo Em vez daquilo Vai haver sossego E confiança No sossego E na confiança Estará Sua força As pessoas vão sentir isso em você Agora Confiança própria A confiança própria Nasce de Si mesmo Da carne Não é o que Deus está falando Mas sim Vai haver um sossego E confiança É muito engraçado Porque quando as pessoas São ousadas É porque Confiam em Deus Confiam em Cristo Quando Davi viu O gigante Que por 40 dias E 40 noites Tinha se apresentado E o exército de Israel Não disse nada Quando Davi veio Ele disse Quem é esse Cicorciso filisteu Que desafia O exército Do Deus vivo Ele confiava em Deus E os seus irmãos Vieram E falaram Sabemos por que veio Sabemos da maldade Do seu coração Estava curioso Para ver a batalha Tudo acusação errada A Bíblia diz Que Davi deixou Para lá Os seus irmãos E perguntou O que será feito A quem matar Esse homem E quando encontrou Golias face a face O que será feito Ao homem Que matar Esse gigante Quando encontrou Golias Disse O Senhor Me livrou Do leão O Senhor Me livrou Do urso O Senhor Te entregará Nas minhas mãos Me diga Isso é orgulho Ou isso é Sossego E confiança É um sossego E confiança No Senhor Que nasceu No segredo Havia uma escola Acontecendo Que ninguém sabia Deus treinou O jovem Davi Quando o urso Atacou Ninguém sabia Daquilo Parece que ninguém sabia Quando o leão Atacou Também Ninguém sabia Era só ele Protegendo as ovelhas E gastando tempo Com o Senhor É uma escola Que devemos passar É um tempo De sermos ousados E proclamar A vitória Em ousadia Vão dizer Que é orgulho Mas aquilo Que é orgulho Vão dizer É autoestima Não amigo A carne é perigosa Deus diz Vai não quer ir Deus diz Vão Entrem na terra Eu vos dou a terra Josué e Caleb falaram Rei A defesa dele se foi O Senhor é conosco Vamos subir Disseram Não Não vamos ir Há gigantes na terra Deus diz Ok Vão morrer Vamos morrer nessa terra Deus diz Ok Vai acontecer Vão morrer Ok Então os espias Que não creram Morreram no mesmo dia E disseram Ok Agora vamos E Moisés então Diz Agora não vão E no próximo capítulo Você lê Eles foram Foram derrotados E voltaram chorando A carne é engraçada Deus diz Vai Damos desculpas Deus diz Não vai Nós vamos Nossa carne é muito sutil É por isso Que quando estamos Sendo corrigidos Certo Volta Para aquele quadro Carne Olha eu se defender Nós nos defendemos Há um lugar Quando você pode Se defender Por causa do testemunho Da igreja E a verdade Que deve ser dita Mas se defender Quando alguém Mostra alguma coisa Nos defendemos Alguém diz algo Defendemos Percebeu isso? A mulher que me deste Adão disse Sabe quem lhe culpou Deus também A mulher Culpou a mulher Que tu me deste Foi a serpente Foi o meu chefe A minha esposa O meu marido Foi o meu pai Do jeito que ele me tratou É o governo Vamos culpar todo mundo E a carne age De tal forma Que você nunca vai dizer Me perdoe Difícil chegar Difícil dizer Me perdoe Parece uma canção É uma canção É muito difícil Até Mesmo para mim Me lembro Que estava dirigindo Eu tinha esse hábito ruim Alguém Alguém me passava Dessa maneira Ok Eu tentava acelerar E passar por ele Minha esposa Comigo Não olhe para mim Assim Era quando Eu tinha 10 ou 11 anos De idade Minha esposa Dizia Bem Vai com cuidado Você não pode fazer isso Não, não, não Você tem que entender Esse cara Nem mesmo deu certo Ele está errado Só quero mostrar para ele O quão perigoso é Tentava me justificar Até o céu Sabe Mas no coração Sabia que estava errado E ela acerta Agora sabe Por que ela dizia isso É porque Quando éramos jovens Nós tínhamos essa ideia Que Quando alguém Vê seu lado ruim E vê as coisas negativas Na sua vida Não vão te amar Ninguém vai te amar mais Foi assim que nós crescemos Ou talvez foi a impressão Que nós tivemos Da mídia Ou de alguns meios E agora Quando a pessoa amada Fala algo para nós Que é negativo sobre nós Bem Nos defendemos Ou batemos na pessoa A esposa Ou batemos em quem está perto Batemos em todo mundo Sem perceber que a pessoa nos ama E pensamos Que Que vamos perder aquela pessoa Então temos que nos defender Porque a pessoa não vai nos amar mais Quando na verdade Ela já viu o defeito Muito tempo atrás Quando alguém fala Não é porque descobriu agora Mas ela descobriu muito tempo atrás Mas sentem que agora é a hora E te digo algo Quando alguém vê sua fraqueza E você fica vulnerável Com sua fraqueza Não faz ninguém te odiar Faz as pessoas te amarem E cuidarem de você As pessoas já te conhecem Mas quanto mais se defende Isso fica feio E uma vez Eu fiz a coisa certa E respondi Da forma certa para ela Disse bem Me perdoa Ore por mim Senhor Muito obrigado por sua graça Fui devagar Uma das raras vezes Que eu respondi muito bem E o resultado foi O resultado foi paz Preservou a vida do outro E houve paz E Deus então quis expor Pela minha esposa Porque isso era questão De vida e morte Em muitos casos Que acontece esse tipo de coisa As pessoas matam a família toda Correndo Todos tem um segredo Sabe E Alguns dizem Ah pastor Você deve ter tudo sob controle Está tudo certo na sua vida Mas isso não é verdade Você tem outra coisa Todos nós temos Você entende que é a carne Alguns não entendem Até Eles caírem Então guarde essa mensagem Quando a vergonha e condenação Atingirem a sua mente Você pensar em suicídio Não faça Você é precioso para Deus Há uma maneira certa de responder E agora o diabo Por causa do pecado na sua vida Vai ser derrotado Se você responder bem Você tem direito A uma restauração De 120% Naquela área Quando ninguém mais Tem direito a isso Você aprendeu isso Certo de Levítico A oferta pelo pecado Não vou falar de novo Em vez da vergonha Terá dupla honra Amém? Então responda bem Uma declaração Que um grande homem de Deus fez Quando ele viu um bêbado Saindo de um bar E isso foi na Inglaterra O bêbado estava cambaleando Alguém disse Terrível Por que ele não vai para casa Para sua família? Creio que foi Charles Wesley Ou então Moody Ali pela graça de Deus Vou eu Sabe o que é isso? Ali pela graça de Deus Vou eu? Se não fosse a graça de Deus Seria eu Quando ver outras pessoas Lembre-se disso Você está onde está Pela graça de Deus Mas Deus tem mais Para você amigo A graça pode fazer por você Quero contar uma história E encerrar Havia um homem Que amava muito o Senhor Ele realmente o amava Seu amor era Um amor genuíno pelo Senhor O diabo pode usar isso? O nome dele é Pedro E Pedro realmente amava o Senhor A primeira vez que ele encontrou o Senhor Foi o seu irmão Que o levou até ele O Senhor disse Vou mudar seu nome Seu nome não é mais Simão Mas será Pedro E da próxima vez que o viu Chamou ao ministério Foi no mar da Galiléia E o Senhor disse Vem, siga-me Parei de vós Pescadores de homens Ele seguiu ao Senhor Por três anos E no certo momento O Senhor disse Serei entregue E o filho do homem será traído Açoitado Humilhado E crucificado E disse Um de vós me trairá E Pedro disse Senhor Ainda que estes E apontou para os discípulos Para todos os seus amigos Sabe Eu disse coisas que Foram erradas Mas dizer assim Eu sou melhor do que todos esses pastores Como alguém diz isso? Sabe Pedro disse Senhor Ainda que todos esses te neguem Eu nunca te negarei Na frente deles Mas eu creio que o seu Amor por Jesus era genuíno Você lê a Bíblia E o seu amor era genuíno Mas ali o diabo viu algo Uma raiz O diabo viu que a sua segurança Sua confiança Era o fato de que Amava o Senhor Ele amava o Senhor Alguns estão assistindo Daí O que é errado nisso? Ok Espere um pouco Eu não terminei ainda Dá um tempo Certo? Um dos problemas com a carne É que a carne é muito apressada Sossego e confiança Certo? Ok Então O diabo ouviu isso Em uma outra ocasião Jesus falou Pedro ouça Me escute O diabo pediu por ti Como aconteceu? O Senhor sabe Satanás pediu por ti O diabo conhece Seus direitos Não sei se ele foi ao céu Ou diretamente a Jesus E disse Há uma raiz em Pedro Ele conhece os planos de Deus Preste atenção no que Jesus disse Satanás pediu por ti Para te peneirar como trigo Mas eu orei por ti Pedro Para que a sua fé não esmoreça Ele não disse que Pedro Não ia esmorecer O Senhor permitiu isso Porque havia uma raiz Mas Deus Aproveitou isso para Arrancar E destruir aquela raiz dele Ele não disse Eu orei para que você não erre Ele disse Eu orei para que sua fé não esmoreça E quando te converteres Fortaleça os seus irmãos Essa era uma profecia Dos cento e vinte Não somente serás restaurado Tu serás usado para fortalecer Teus irmãos Eu orei por ti Pedro A Bíblia nos diz Que na noite que foi traído Mais uma vez Jesus disse Um de vós me trairá Pedro disse Senhor sou eu Outros disseram Senhor sou eu Jesus disse O que põe A mão no prato comigo E só uma pessoa sabia Quem era E era João João era o mais novo De todos E João Estava perto de Jesus E naquela época Ele se reclinava E Jesus se reclinava Sobre o peito de Jesus Porque ele dependia Do amor de Jesus Por ele E Pedro se orgulhava Do seu amor Sua segurança Estava baseada nisso Eu amo o Senhor Se o perguntasse Ei Pedro Quem ama o Senhor Ele diria Sou eu Eu mesmo Sim amo o Senhor Era sincero Mas se perguntasse A João Ele diria Não eu só estou feliz Que ele me ama João se orgulhava De que o Senhor O amava Então Pedro Na essência É como a lei Porque a lei dizia Você tem que amar o Senhor Acima de todas as coisas E a graça diz Amém Nós o amamos Porque ele primeiro Nos amou E sabe o que aconteceu No final de tudo isso Só João ficou Aos pés da cruz Com as mulheres Nenhum homem ficou E digo isso Pedro Começou Dormindo Ele amava o Senhor Mas ele começou dormindo A carne Ele dormiu Quando tinha que orar E apoiar Aquele que ele amava No jardim ele dormiu E o Senhor disse Porque dorme Ore O espírito está pronto O Senhor sabia Que ele o amava Mas a carne é fraca E depois disso O Senhor é preso E foi levado E você sabe Que ele não seria capturado Se ele não permitisse isso Era parte do plano de Deus Que ele morresse por nós Certo? E Pedro o seguia E ele seguia o Senhor De longe Aquele que o amava O seguia de longe Todos esses eram sinais E o próximo passo Foi se aquecer E sentar com os inimigos Do Senhor Pessoas que estavam ali Contra o Senhor Ele se aquecia Com eles Ainda que amava Tanto o Senhor Foi necessário Só uma garota Uma garota Dizer Ei, você não é um deles? Eu não conheço esse homem E o outro disse Sim, você fala como ele Eu não conheço tal homem E o outro disse Ele é um dos discípulos Eu não conheço tal homem Xingando e falando alto E a Bíblia diz Que ele estava xingando Olha E Pedro disse Homem, não sei o que dizes E logo estando ele ainda a falar Cantou o galo E virando-se o Senhor Ele estava do lado de fora A porta estava aberta O Senhor estava sendo julgado Na corte Na casa de Caifás Quando for em Israel Dá para ver as ruínas Dessa casa E eu fico até arrepiado Quando vou lá Fico maravilhado Porque eu amo aquele lugar Você vê Pedras com milhares de anos Naquele lugar E Jesus andou nelas Quando ele foi preso E virando-se o Senhor Olhou para Pedro O Senhor Foi ferido Cuspiram nele Sua barba arrancada O açoitavam Ele virou E olhou para Pedro Depois da terceira vez Virou-se Foi a doçura E a graça daquele olhar Que arrancou todas as raízes Do coração de Pedro E Pedro lembrou-se Da palavra do Senhor Como lhe havia dito Antes que o galo cante Me negarás três vezes E saindo Pedro Chorou Amargamente Quero dizer algo As suas raízes foram expostas A primeira pessoa Para quem o Senhor aparece De todos os homens Sim, ele apresentou-se Para Maria antes disso Mas Maria não fazia parte dos doze O primeiro dos doze Para quem ele apareceu Essa reunião foi escondida Para nós É mencionada em Lucas 24 É mencionada em Primeiro Coríntios 15 O Senhor apareceu Para Pedro primeiro Depois de ressuscitar E essa reunião Foi escondida de nós Ou seja O Senhor apareceu Para restaurá-lo A primeira restauração É da consciência Você deve saber Que os seus pecados Foram perdoados A próxima vez Que o Senhor apareceu Na verdade foi Eu vou Falar rapidamente Ok Em João 21 Estava na Galiléia Jesus tinha ressuscitado Fazia duas semanas E Jesus disse a eles Vão para a Galiléia Porque eles estavam Em Jerusalém Mas Jesus falou Para eles Irem para a Galiléia E falou a eles Esperem por mim Na montanha E o que aconteceu Foi que Pedro disse Vamos pescar Sabe que montanha E pescar São coisas diferentes Então na verdade Estavam se rebelando Estavam desobedecendo Porque na verdade Eles não estavam Ouvindo O que o Senhor Havia dito E por isso Não pescaram nada Mas mesmo assim Quando o Senhor Apareceu Não falou uma palavra Contra Eles De fato Ele falou Filhos Chamou de filhos Quando estavam pescando E era de manhã Vocês têm comida Eu li isso ontem à noite E o Senhor me falou Eu não disse Vocês têm peixe Eu estava mais preocupado Em os alimentar E eles disseram Nenhuma Lancem a rede Do lado direito E vão encontrar Lançaram a rede E pegaram Tanto peixe Eu tenho que falar Essa revelação No original grego Não diz Lancem a rede Do lado direito E encontrarão peixe Não diz peixe Mas diz assim Lancem a rede Do lado direito E vocês encontrarão O que quer dizer isso Pastor Prince O Senhor falou comigo O lado direito É o lado direito Da justiça Não dá tempo De falar isso Mas está em toda a Bíblia Se você entende Que é justo Você vai encontrar O favor que precisa Vai encontrar O emprego que precisa Vai encontrar Certo Aquela recomendação Vai encontrar O relacionamento que busca Vai encontrar O casamento desejado Você vai encontrar Tudo o que você procura Depois de uma noite Sem resultado Lance sua rede Do lado direito E eles trouxeram Os peixes Tantos peixes E não reconheceram Que era o Senhor E João foi o primeiro São pessoas que Se orgulhem do amor De Deus por eles E não do amor De eles pelo Senhor São os primeiros A receber o discernimento João disse É o Senhor E Pedro Pulou na água Para ir a Jesus E ele já havia sido Restaurado na sua consciência Mas depois De haver sido Restaurado na consciência Deus quer restaurar Seu coração Você sabe que já foi perdoado Mas qual o alvo Do seu coração Será que existe ainda Um tipo de ambição Um certo amor Por uma criança Ou outra coisa E não Jesus Amo alguma coisa Mais do que ele Então o Senhor Tinha que restaurar Seu coração Então ele se aproximou E viu que já tinha Comida preparada A café da manhã Quem preparou Essa comida? Jesus É por isso que ele perguntou Vocês tem comida? Porque ele O Salvador Ressurreto Vai te dar O que está faltando A graça provê A lei exige E Jesus providenciou Jesus nunca nunca Os ensinou Antes de alimentá-los Tampouco os corrigiu Antes de alimentá-los A Bíblia diz Depois que eles comeram Eu amo isso É um estilo de liderança Que precisamos aprender Você não tem direito De corrigir alguém Que não alimentou Eles comeram Eu creio que foi isso Que aconteceu Ele não falou Na frente dos outros discípulos Mesmo que Pedro Falou na frente De todos eles Jesus o levou pra longe No mar da Galileia Alguns aqui já foram lá Naquele lugar E Jesus disse Pedro Longe dos discípulos Jesus disse Tu me amas Mais do que todos eles Usou as mesmas palavras Que Pedro usou Senhor Mesmo que todos te neguem Eu não te negarei E Jesus pergunta Você me ama Mais do que eles E Jesus usou a palavra No grego HPO Que é a forma mais alta De amor Amor Sacrificial O amor que é usado em Deus amou o mundo HPO Você me ama Com a forma mais alta De amor O amor sacrificial Pedro olhou pra baixo E disse Senhor Tu sabes que eu te amo Dessa vez Pedro usou outra palavra Para amor É Fileo Que é amor fraternal Ou seja Pedro se humilhou E disse Sabe que o meu amor Por ti é somente No nível de Eu gosto de você Não estou pronto Para morrer por ti Jesus disse Apacenta meus cordeiros Pedro Amo isso Mesmo no nível De Fileo Jesus disse Apacenta meus cordeiros Isso deu a ele Confiança Andar um pouco mais Jesus disse Pedro você Você me HPO Forma mais alta Pedro disse Senhor Tu sabes Senhor Eu te Fileo Como o Filadélfia Amor fraternal Filos Eu te amo Eu gosto muito de você Mas não HPO Jesus disse Apacenta minhas ovelhas Apacenta os cordeiros Os cordeiros são novos Os ovelhas são mais velhas Apacenta as ovelhas Ele está dando mais responsabilidades E finalmente Jesus disse Pedro Dessa vez Jesus Desceu ao seu nível Jesus disse Pedro você me Fileo Pedro olhou para ele E disse Jesus Senhor Tu sabes De todas as coisas Tu sabes Que eu Fileo Você Ou seja Meu amor por ti Está no nível de Filos Jesus disse Apacenta minhas ovelhas Pedro aprendeu a lição Não é Seu amor por ele Que na verdade importa Mas sim o seu amor Por você E ele quer os seus olhos No amor dele por você Seu amor muda Mas o amor dele por você Nunca muda As últimas palavras dele Para Pedro Naquela manhã Você encontra em João 21 O último capítulo Enquanto caminhavam Suas últimas palavras foram Pedro Siga-me Coração restaurado Agora restauração de posição Lembra a primeira vez Que Jesus encontrou a Pedro Ele estava no mar da Galileia Consertando as redes Jesus disse Siga-me E vos farei pescadores de homens Suas últimas palavras foram Pedro Siga-me Alguns dizem Quando você peca Nunca vai ter de volta Aquela posição Que um dia teve com Deus Não com Jesus O que ele começou com Pedro Ele terminou Pedro então obedeceu Siga-me O mundo diz Um pássaro com a asa quebrada Nunca vai voar alto Deus diz Eu fiz os pássaros E eu fiz as alturas E posso te fazer voar ainda mais alto Por causa Do seu pecado Agora você tem direito Da restauração 120% Que só acontece Para aqueles que pecaram Mas não só pecaram Mas trazem Jesus Como oferta pelo pecado Oferta de remissão Em Levítico 6 Que diz Que o Senhor vai restaurar O que ele não furtou Você vai receber 120% Naquela mesma área Que você perdeu Davi De todas as esposas Que ele tinha Ele tinha muitas E tinha muitos filhos De todos eles Deus escolheu aquele De Batseba Isso é 120% O relacionamento Começou da forma certa? Não Foi pecado? Sim Se responder bem Vai haver 120% De restauração E esse não é o final Da sua história Aprenda A responder bem Aprenda A receber Jesus Como sua justiça Não confie Na sua carne E quando Você se vê Manifestando a carne Pare de odiar Essa parte Você não pode se odiar Psicólogos dizem Vou ensinar você O ódio próprio Ou não Quero te ensinar A melhor forma de viver Que eles não conhecem Quero te dizer Uma vida De sossego E confiança Vem quando a graça Reina na sua vida Um dia José olhou Quando se tornou O homem mais poderoso No Egito E o favor reinou Na sua vida Olhou uma mulher E viu Olhou pra sua esposa E sorriu Olhou pra aquela mulher Era a esposa de Potifar A esposa de Potifar Se prostrou Diante dele E todo o Egito Se prostrou Diante de José E José podia olhar Pra esposa de Potifar Olhar pra esposa dele E os seus dois filhos E não ter um sentimento Que Ele foi Abandonado por Deus Deu Graças a Deus Vou dizer não Aleluia Amém igreja Então amigo Pecado tem um custo Vai te levar além De onde você quer ir E vai custar mais Do que você quer pagar Mas ouça A razão porque as pessoas Caem é porque não Vigiam a carne Eles confiam na carne Você conhece os passos Amém É teoria Até que aconteça Com você Então eu oro Em nome de Jesus Que você nunca chegue No lugar De começar a crer Nas resoluções Na força de vontade Esforço próprio Determinação E essas coisas do mundo Mas confia no favor De Deus E depende de Jesus Como sua justiça E conhecê-lo cada vez mais E vai encontrar o alvo Para o seu coração Que ninguém pode tirar Você pode perder o trabalho Um filho pode te decepcionar Uma pessoa amada Pode partir seu coração Mas se Jesus é o alvo Do seu coração Você encontrou aquele Para quem o seu coração Foi criado E a mulher diz Eu tenho uma fonte agora Que jorra Para a vida eterna E todo o povo diga Amém Amém Dele glória Igreja Aleluia Obrigado Senhor Por teu amor Obrigado Senhor Por teu amor Obrigado Senhor Jesus Tu és Nossa justiça Amém Couve a sua cabeça E feche os seus olhos Aqui neste lugar E onde estiverem assistindo isso E também Na igreja Grace Revolution E todos que estão assistindo agora Pela mídia Amigo Eu não acredito que seja um acidente Ou coincidência que você está assistindo Eu creio que como na vida de José Deus preparou cada passo Para você ouvir a palavra hoje Porque Deus te ama Deus te ama tanto amigo Este maravilhoso Deus Este Deus Santo Enviou o seu filho Para morrer por você Para que a santidade de Deus Fosse Satisfeita Sua lei Exaltada Então hoje Quando Deus te declara justo Deus faz num fundamento legal Deus faz isso Deus Pronuncia você como justo Justamente Num fundamento sólido firme O sangue foi derramado Alguém foi açoitado no seu lugar Alguém foi punido Alguém foi julgado Portanto Você não tem direito De cometer suicídio Você não tem direito De punir a si mesmo Você não tem direito De se machucar A melhor coisa a fazer Em resposta a Deus Para honrar a Deus É receber a dádiva da justiça Que Jesus Sofreu E morreu Para dar a você Essa é a única coisa Que satisfaz A santidade de Deus Então só receba A justiça Que o mesmo Deus Providenciou Não a que você Produz Se esse é você Onde você estiver agora Faça essa oração Comigo De coração Diga Pai Celestial Jesus Cristo É o Filho de Deus Creio que ele morreu Na cruz No meu lugar Sofreu minha punição E o meu julgamento Por todos os meus pecados Eu confesso Sou um pecador Sou um grande pecador Portanto Jesus É minha grande justiça Obrigado Pai Jesus É minha santidade Jesus É minha sabedoria E te agradeço Pai Porque ainda que minha carne Esteja comigo Eu não coloco minha confiança nela Mas a minha confiança Está em Cristo somente Obrigado Pai Os meus pecados estão perdoados Sou altamente favorecido Profundamente amado Em nome de Jesus Amém Fiquem em pé Glória a Deus Aleluia Foi um prazer Compartilhar a palavra Mas não foi uma mensagem Fácil para pregar Certo porque Quando falamos da carne Todo mundo vira Ultraman Mas Sabe o fato é Que agora revelamos As artimães do inimigo Amém Lembre-se disso Ninguém acorda de manhã Pensando Eu vou perder a minha calma Com os meus filhos Ninguém faz isso Mas pense bem nisso Quando se tratar dos seus filhos Diga Senhor Eu dependo de ti Como minha sabedoria Amém Senão terá muitas quedas Para expor isso Alguns caem tanto E nem chegaram à conclusão Que o problema está neles Amém Mas nem por isso Precisa se odiar Ok Mas deve-se alegrar Em Cristo A sua verdadeira identidade Amém Glória a Deus Diga isso Agora mesmo Depois de mim Pai Celestial Eu te agradeço Todos os meus pecados São perdoados As minhas enfermidades Curadas O teu favor Reina na minha vida Vem como um forte rio E a única forma Que o favor para É quando eu tenho orgulho Ou quando eu tenho vergonha Do meu pecado Mas me alegro Em Cristo somente Cristo é minha sabedoria Cristo é a minha justiça Minha santidade E Cristo é a minha redenção Então eu te agradeço Pai Tenho expectativa Dos grandes dias que virão Grandes dias Que Jesus merece E coloco a minha confiança No teu amor por mim E não no meu amor por ti Em nome de Jesus Amém Olha aqui Nessa próxima semana O Senhor te abençoe E o Senhor te guarde Que o Senhor te abençoe Com as bênçãos do Pai Abraão E que o Senhor te guarde De todo o mal De doenças e enfermidades De todo o perigo E do poder do maligno Que o Senhor Te dê graça Onde você for Que o favor de Deus Esteja com você Que o Senhor faça prosperar Tudo aquilo que você tocar E pelo favor de Deus Você seja capaz de dizer não Pelo favor de Deus Até quando o mal acontecer Não vai acontecer dentro de você Vai acontecer em volta de você Mas será um degrau para você Por causa do favor de Deus Na sua vida Que o Senhor levante o seu rosto Sobre você e sua família E conceda a você e aos seus Sua shalom paz E bem-estar em nome de Jesus Amém e amém Obrigado igreja Amo vocês Obrigado por sintonizar No programa de hoje Esperamos que tenha sido Uma benção para a sua vida Para mais informações Sobre o programa Da igreja New Creation Acesse o site NCCTV.org.sg Lá você poderá se inscrever Para receber um devocional diário Do pastor Joseph Prince Seja incentivado E fortalecido todos os dias E saiba o quanto Deus lhe ama Através desses devocionais Acreditamos que seu dízimo Pertence à igreja Que você frequenta E oramos para que você Seja grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado